Embora no modo pesadelo, que pra quem não sabe é o modo que se você morrer uma vez, você tem que começar o jogo do início, de tudo, do zero, do zero. Ou seja, é melhor morrer no começo do que no final, né? Mas o ideal é não morrer, né? Então fudeu, que eu vou morrer com certeza. Mas bora lá, né? Bora lá, bora lá. Um dia a gente consegue, rapaziada. Tenho certeza que eu quero perder minha sensibilidade mental jogando esse jogo aqui, cara. Ô, Sol, já é hora de ir. Só que a gente já sabe, né? Caralho, eu vou só gerar meio pancada das ideias. Eu também não lembrava disso aqui não, hein, mano? Ah, não tem lugar pra ir. Eu só vou dar pizza, seu pai pobre. Não dá, irmão. Eu tenho que trabalhar. Você também não tá feliz com nada, né? Pô, toda hora é igual. A mesma coisa, irmão. Eu entro com aquela merda, aquela pizza de bunda que o Jeff faz, porque ele é um chefe horrível. E aí fica olhando pra aquela lugar horrível o dia inteiro até você ir lá me buscar, cara. Me leva pra outro lugar. Então, de como você acha que eu me divirto com isso daqui, seu velho? Seu velho? Seu velho? Eu tô feliz que eu vou ter aula. Pra você ter noção de como maluco eu já tô, cara. Pelo amor de Deus, corre. Para de gravar vídeo e me leva pra brincar em algum outro lugar. Foi mal, irmão. Sou pobre, tenho que trabalhar. Beleza? Não tem outro lugar pra você se divertir aqui. Vai ter que ser isso aí. Cala a boca e aceito que eu pago suas contas. E eu não tenho nem dinheiro pra pagar a conta direito. Então, se você tem que aceitar, é só cala a boca mesmo. É isso aí. É isso que ele falou, rapaziada. É isso aí, é isso aí. Já fomos, já fomos. Já fomos. Ah, a vó é véia, não dá pra mudar porque a vó tem o osso de vidro. Ia ter que embalar a véia. Pô, vai ter que ficar na pizzaria, cala a boca e tamo junto. É isso aí, mano. Apaziada, é assim, como nessa dificuldade, se eu morrer, eu ter começado zero, é... talvez eu rushe, tá? Porque eu fico meio desesperado. Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? Bom, esse lugar aqui parece ser meio, né? Eu vou vomitar, vou vomitar, né? Vou vomitar, né? Mas eu me pergunto o que é que meu pai pobre ia fazer se eu só sumisse, né? Talvez isso ensine uma lição a ele de não ser pobre e me dar dinheiro quando eu pedir, porque eu sou um mimadinho. E agora a gente vai se esconder, né? Eita porra, não lembro disso aqui não, hein? Obrigado por se inscrever, levando o Brawl Stars. Coraçãozinho pra você, chamei vídeos pra essa coisa da live. Tomara que eu não pegue com junho... É, mas faz pegar, pô, qualquer coisa, mas esconde o Twitch aí, mano. Tudo bem. Vai morrer pelo menos uma vez. Se eu morrer uma vez, o jogo acaba, Alec. Mas o quê? Pô, mas na moral, isso daqui era o momento nos anos 80, hein, rapaziada? Esse lugar aqui era o momento, hein, mano? Pô, rapaziada, sabe o que eu ouvi o pessoal discutindo hoje? Se o Bonnie era azul ou roxo, tá ligado? Se o Bonnie era azul ou roxo. E aqui parece roxo, né? E aí... É... Calma aí. Eu tenho que fazer o Oswaldinho falar dele, né, ó. É aqui ele fala um coelho roxo, né? Mas... Na versão em inglês... A fala dele é um coelho azul, né? E... No FNAF 1, ou no 2, eu não lembro. O Bonnie era roxo, mas na verdade ele é azul. Só foi roxo porque zoou o PC do Scott. Aí o pessoal tava se matando no Twitter por causa do Bonnie roxo ou azul. É mole? É mole? É mole? Coisa de louco, né? Tudo bem. Pelo menos essa discussão é mais legal do que se a máscara do... Do FNAF 2 é a do Freddy ou do Foxy, né? Sendo que todo mundo sabe de quem que é. E só quem é a terra planista que discorda do fato, né? Tá. 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 Falar que o Bonnie é azul, pode usar óculos? E aí, cara? Sua roupa é bonitona, hein? Ah, valeu. Eu gosto da sua camisa nesse filme, velho. Velho? Mano, eu fui em filme eu sou ontem. Sou novo aqui, dois anos de idade. Mano, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou pular, rapaziada. O rapaziada é zerar, não posso te morrer nenhuma vez. O TT vai ficar falando aqui, não. Ah, legal. Nossa, vocês são meninos. Olha ali um demanão da porta. Vamos pedir que nada aconteça. Ele vai fechar e a gente vai ficar tudo bem. Beleza, vamos falar de mais filme. Vamos jogar. Nós vamos brincar. Nós somos crianças felizes nos anos 80, comendo pizza. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero brincar. Que eu tenho amigos e na vida real eu não tenho ninguém. Se o meu pai me odeia porque ele é pobre e eu odeio ele porque ele é pobre. E eu tô aqui só pra enganar ele. Bora lá brincar, né? Já apresentei Brawl Stars pro meu primo. Ele gostou? Ele gostou? Já jogou pizza roller? Mano, sei nem que pro resto. Ah, joga aí, mano. Eu sou foda, você é ruim. Vou ganhar de você. Certo, o objetivo é fazer... É, isso aí, isso aí. Foi, só que eu sou profissional já, mano. Ah, não tô jogando ainda não, né? Tô tão profissional que eu nem sei quando eu jogo. Qual seria o diálogo desse moleque depois que ganha ele naquele jogo do pizza roller? Cara, eu ganhei na primeira vez, mano. O pessoal falou, nossa, alguém que ganhou de mim é pico. Basicamente por isso. Como deve ganhar um PSS e tu ficar zoando o jogo? Não, não tô zoando o jogo. Eu tô dando um resumo da fala deles com as minhas palavras, entendeu? Agora que eu percebi, a professora do Oswaldinho, nos dias atuais, é a professora que o Mike fala que vai ter nova. Tá bom. O Mike acabou de falar, bora, fiquei sabendo que a gente vai ter uma professora nova esse ano. A senhorita Michan. E a senhorita Michan é a professora do Oswaldinho nos dias atuais, pô. Meu filho, se eu te conto... Da hora, né? Não tinha percebido isso a primeira vez, não, mano. Tanto faz, você já encontrou o Os. Os, que é apelido de Osasco, cidade de São Paulo. Ainda não, ele tá muito silencioso de frente de você, que só de andar já dá pra ouvir da esquina. Bom, eu vou achar ele primeiro, sou otário. Fica jogando esse videogame aí. Quais? Quais as chances de eu morrer na primeira perseguição que eu tiver com o Springbone, velho? Falar a verdade aqui, tá no modo pesadelo? Tá. Tentando zerar no modo pesadelo, mano. O que foi aquilo, cara? Ainda bem que não me viu. Parecia o Pernalonga. O que que tá acontecendo? Ó, por que que é que tá aberto agora? Ah, por isso, né? Você tá pedindo para segui-lo? Talvez seja com o Chip Mike. Amigão, um coelho bombado te pediu para seguir em um lugar escuro. E você acha que ele tá pedindo porque ele tá com seus amigos. Na moral, moleque, você é burro. Tá ligado? Esse modo pesadelo é só pra gente fazer você morrer mais rápido. Porque com certeza você morreria muito mais fácil, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos fingir que tá tudo bem, né, Lanzoca? Vamos fingir que tá tudo certo. Agora é pra ir pra piscina de bolinha, né? Rapaziada, é concentração toda a perseguição, filho. Fofoco. Se eu morrer, eu vou de vasco. Se eu morrer, eu vou de vasco, filho. Se eu morrer, eu vou de vasco. Não pode, não pode, não pode. Vai, 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 mergulha aí de bunda. Tipo um. Ô, Saldão, o que que você tava pensando, cara? Eu tava nesse negócio velho aí. Você não viu te chamando aqui não, seu otário, mano? Moleque, nossa, eu vou te matar. Meu Deus! Papai, pobre! Você é pobre, mas eu te amo, volta. Olha a cara de cagado. Mano, essa cara... Pô, as expressões desse jogo são muito legais, mano. Apesar de ser pixel art. Pixel art não, né? É. É, né? De certa forma ainda. Cara, o sequestro mais rápido da história, né? Porque, tipo, o pai dele volta e já é o Spring Bonnie. Só que, tipo assim... Ele acabou de entrar, tá ligado? Flip mandando coisas aleatórias, tô dublando o game. Pai, tu tá bem? Teu zóio tá com neon, filho. Parece o carro do Velozes Furiosos. Obrigado pela rosa Jujutsu Kaysen. Boa noite aí, rapaziada. Pera aí, Jeff. Meu pai tá maluco, cara. Olha pra cara dele. Tu tá vendo que ele, pô, pingou, marca-texto no zóio? Não. É, mas ele tá igual, moleque. Tá maluco. Maluco. Acho que você aí, pô, bafou em alguma coisa. E tá meio estranho, né? Vou fazer o final verdadeiro, cara. Vou fazer o final que der. Porque eu tô no modo pesadelo. Eu só quero zerar, mano. Tá ligado? Como você sabe onde eu moro, cara? A gente te falei. Tu acabou de sair lá do bagulho e tá aqui como se fosse meu pai. Você vai na cima da minha mãe. Seu talarico, safado. Vai pras ideias, filha. Vou chamar, mano, vou chamar os homens, cara. Chamar os caras pra cuidar de você, irmão. Já veio pro meu quarto, beleza, irmão? Deixa o meu saco não, coelhão. Vou fazer aquele esquema da primeira gameplay. Vou fazer barulho lá em cima, descer e entrar no armário. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, a máscara do Fredinho. Cara, a máscara do Fred não caiu pra mim em nenhuma... Em nenhuma... Em nenhuma coisa, cara. Em nenhuma coisa. Nenhuma coisa. Agora caiu. Pela primeira vez estamos vendo isso aqui, mano. Sou frescurento porque não gosta de jogo 2D. Cara, porque você não gosta e você não joga. Aí você não fala nada sobre, não. Agora, se você falar que o jogo é ruim porque ele é 2D, aí tu é frescurento. Porque alguém gostaria de se parecer com essa coisa? Nem te conta, viu, pai? Nem te conta o que teu pai fez em 1984, não, viu? 84? Nem lembro, mano. Acho que não vai mudar nada. Ele não vai vir pra cá, né? Mas só por invés das dúvidas. Deu ruim, hein? Ah, ele tá vindo pra cá agora. Mas é só ele fazendo a ronda dele, né? Noturna, né? Pô, se ele olhar aqui, esse jogo é scriptado. Se ele olhar embaixo da vez, esse jogo é scriptado, mano. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Acho que esse é o William Afton. Cara, uma representação do William Afton por causa da agonia que existia na piscina de bolinhas. Mas eu não acredito... Eu não acredito que seja o William Afton de verdade, não. Caralho, mano. Esse susto aqui foi genuíno, tá? Eu devia ter previsto ele, mano. Cara, será que eu já vou morrer, mano? Moleque, levanta, corno. Cara, tem um baú aqui, né? Tem um baú aqui, né? Não tem baú aqui! Eu vou morrer! No primeiro perseguição! Cara... Pô, rapaziada, na moral. Onde que tem pra se esconder nessa dificuldade aqui? Todo lugar que tinha pra se esconder antes não tem mais? Que que é isso, cara? Eu vou começar de novo, né? Não tem muito o que fazer aqui não, né? Caralho, que loucura, véi! Tá pulando tudo, viu? Não vai ter mais dublagem, não. A dublagem já acabou! A dublagem já acabou, pô! A dublagem já acabou aqui! Não tinha baú, não! Eu fui no final, o baú que já tava quebrado. Igual o armário que tava fundido lá e eu não conseguia entrar também, entendeu? Aí, qual que é o número da mamãe? Eu não sei qual é o número da mamãe! 555-5683. Não tem FNAF 2D fixe pra mobile sem nome. Ah! Que que esse corno tava lá, caralho! Salve, Nicolás, porra! Caramba, cara! Que inferno, mano! Eu não consigo sair da casa! Caramba, tem muito mais brinquedo, véi! Tem muito mais comando pra apertar, mano! Meu Deus do céu, velho! Pra gente azar o melhor? Ah, amigão! Não é, mas nem que a pica, velho! Não é, mas nem que a pica fosse o melhor. Eu não tava querendo matar o time inteiro toda vez que eu vejo jogar. Tuído? Como assim, moleque? Tá de sacanagem? Cheirou o quê? Ele tá de boa, olhe ele aí, mano! Só passou, pingou um colhido no zóio e tá meio aceso, mas é normal! Mas, vai, você não tá vendo isso? Ele parece o core do YouTube dos vídeos que eu vejo! Eu vejo que seu pai tá bem, moleque! Cala tua boca, eu tô uma cabeça imensa, inclusive, agora que eu reparei nisso aqui, beleza? Tua cabeça é quase maior que meu corpo inteiro, então fica quieto aí! Eu não sei o que tá acontecendo com você, se tá maluco aí, dorme lá, cala a boca, não enche meu saco, eu tô que trabalhar, beleza? Mas! É isso! Bom, então eu mesmo vou ter que resolver. Vai lá, ô bonzão! Bonzão! O rapaz tem que tá preso na piscina de bolinha, eu tenho que voltar pro jefão! Então, pra escapar, ó, rapaziada, pra escapar, é a primeira noite, deve dar pra escapar pela porta da frente, né? Tenho eu, né? Tenho eu, né? Se não der também, assim, a gente tá ferrado, tá ligado? Tá! Beleza, beleza! Conseguimos sair de cá, ó! Já chegamos mais longe do que nunca no modo pesadelo, hein, rapaziada? Temos um progresso aqui, hein, mano? Temos um progresso aqui, hein, cara? O quê? Só uma criança chorando? Eu não ligo. Vou voltar aí pra minha casa. Por que tu entrou aí, moleque? Mano, só me jogaram aqui, eu tô aqui agora com a cabeça esmagada, velho. Caramba, você é muito burro, mano. Meu Deus do céu! Nossa, você deixou te colocarem aí como você é burro. Relaxa que eu vou te salvar, mano, porque eu sou o protagonista do game, beleza? É isso mesmo. Encontrei algo pra tirar a criança. Rapaziada, a partir daqui, eu não lembro de mais nada do que... Tô aqui, restringiu minha live por engajamento falso de novo. Mano, tá falando com Master Max disso. Ele falou que tava falando com outro cara que esse rolê de restringir por engajamento falso é porque alguém que tá vendo a live e manda bote, tá ligado? Tipo, o bagulho é assim. Só que, cara, o TikTok é uma merda, né? Não faz o mínimo sentido isso, tá ligado? Alguém que você tá vendo faz algo e aí você só tem que aceitar, tá ligado? Tipo, o criador que não tá fazendo nada se fode porque alguém fez. Bizarro, né? Cara, eu tenho que pegar o lixo? Eu sou um animal, né? Eu sou um animal, né? Não, não, porra, caralho. Meu Deus do céu, por que que o bagulho foi tchuk-tchukes? Não era tchuk-tchukes, mano. Ah, o Minato Gameplay, o TikTok sempre me deu banho de vez em quando sem sentido, viu? Mas hoje, esses tempos aí tá... Poxa. É, sabe que a gente tem que pegar o lixo em algum lugar? Cara, isso eu realmente não lembro, mano. Tá lá na frente? Ah, peraí, 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 peraí. Eu acho que tá lá fora, na real, né? Na fábrica fantasma. Então, eu fui lá... Aqui, ó. Porra, moral. Será que eu sou muito burro? Eu fui lá na fábrica, mas eu não tinha pego o saco, mano. Aí é fora. Como que eu vou zerar no modo pesadelo assim se eu sou burro, mano? Foi levar o lixo, mas esqueceu o lixo. Exatamente isso. Ah, ele me deu a chave pra encontrar a chave de... Deve tá pra cá, então. Cara, será que tá lá embaixo só mesmo? Não tem nada, Ramon. Dá pra ficar bom sim, mano. Prática faz ficar bom sim, pô. A não ser que você esteja praticando da maneira errada. Aí vai ser mais difícil. Cara, o que deve acabar de luz? É... Isso daqui é sacanagem, tá? Nesse modo aqui, mano. Mas não dá pra esconder nessa ventilação e nem nesse baú, mano. Pô, na moral, rapaziada. Esse... Esse... Essa dificuldade aqui é muito cruel, velho. Valeu, irmão. Acho que ia morrendo o bagulho, tá ligado? Tá falando com o amigo aí do nada, pô. Vai dar merda, né? Calterado, Spring Bunda. Eu não tenho muito tempo pra procurar aquele pai pobre, velho. Eu preciso pensar em alguma coisa, mano. Desculpa, pobretão. Daqui a pouco eu volto e te salvo. Não! Será que foi um sonho, cara? Meu Deus, eu sou um horrível. Faz carinho no Jinx pra dar sorte. Bom. Sobrevivemos ao primeiro dia do jogo, pelo menos, mano. Já, já, já temos um progresso histórico aqui. Primeira live tentando zerar no mal do pesadelo. Passamos o primeiro dia, que deve ser o dia mais fácil de todos, né? Diga-se de passagem, né? Meu filhão da sexta série tá de pé, hein, moleque corno? Que é? É o primeiro dia de aula, cara. Tá de sacanagem? Espero que não, mano. Sonhei lá o bagulho. O pai virou coelho. Deu em cima de você. O bagulho foi louco. Meu Deus! Acho que eu não vou comer, não, hein? Olha aí, Lec. Suavidade, padrinho? Suavidade? Cara, acho que a lancheira tá lá, né? Cara, mano, esse olho é de você não poder morrer. Mano, nossa, velho. Isso me deixa tenso de verdade. É como se eu estivesse na vida real, tá ligado? Pode estudar, né, rapaziada? Porque, assim, meu pai é o demônio, mas tem que, né? E comer lá, pô. Garante o futuro, né? Eu consigo parar de pensar naquilo, mano. Nossa, eu tô furrado. Eu queria que eu pudesse correr pra muito longe. Nunca vai ser meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Quem poderia almoçar numa hora dessas? Quem poderia almoçar na hora do almoço, né? Realmente é uma ideia muito absurda. Eu odeio coelho. Mano, essa referência é muito foda, tá? Essa aqui é muito foda. Esse diálogo dele só no de animal, tá ligado? E aí o menino fala, eu tenho um coelho. E o Oswald fala, eu odeio coelhos. Isso é muito foda. Isso me fez ir a primeira vez. Uma bateria, espero que ainda tenha carga. Cara, o Oswald rouba todo mundo, né? Ninguém fala nada, né? Pô, cara, aqui a gente vai morrer de novo, rapaziada. F no chat, já, viu? A gente vai ter que fugir por outro lugar que não seja a porta. E aí eu não sei de nada. A vida é triste, mano. A vida é triste. Agora é, mas já, mano? Cara, sabe o que é bizarro? O Springbone, ele não mata o Oswald em muitos momentos, né? Tipo, ele poderia ter matado agora, né? Ah, se a gente achar corda... Onde que tá a corda, né? Puta que pariu. Tá. Tá, tá, tá. Esse jogo é canon, sim. Aí no quarto do Oswald, a chave de fenda que abre a janela... PAPURETA! Nossa, aí você salvou a vida em turno, é, né? É isso, mano. É isso. Mano, eu acho que eu não saí pelo quarto do Oswald de nenhuma vez, sabia? É... Na primeira vez. Cara, por aqui é muito barulho, né? Vai lá, mano. Tô em choque. Se ele entrar aqui, eu já pulo aqui, ó. Tu tá é maluco, paizão. Tu tá é maluco, paizão. Na sala do lado lá, não tem mais lugar pra se esconder. Fudeu. Tá ligado? Que isso? Tô em choque, pô. Se eu morrer aqui, é do zero. Eu não sou otário, não. Ele tá correndo sozinho, mano. Ah, é normal, né? Mas o que que eu ganho com esse desafio? Eu vi, Jafa. Eu joguei o game aqui quando lançou. Será que essa coisa tem estômago? Como que ela sente o cheiro, cara? Uma galinha roubou, ela não come. Ela é maluca, esse jogo não faz sentido. Por que que eu tô nele e meu pai foi sequestrado? Pelo amor de Deus, cara. Tu vai ter essa cozinha, eu tenho que até ela lá, velho. Porque aquela coisa já tá lá no bagulho, cara. Meu Deus, eu tenho que colocar muita comida aqui pra ela comer. Ela saiu de lá, eu consegui lá, cara. Ah, corre! Entra, entra, entra! Caramba, pô, mano. As aranhas, elas descem muito mais rápido. Caramba, mano. A porta, a porta tá trancada, cara. O rato tá rimando aqui do meu lado, irmão. Ah, eu não quero mais jogar desse modo, cara. Que eu morro e nunca mais volto, mano. Era mais legal quando eu morri e voltava. E o Alanzoca não precisava ficar toda hora voltando do começo do game. E já foi uma pitzona? Foi uma maneira de causar uma distração. O que eu faço agora? Eu não posso pagar por nada. Será que a gente tem que pegar o rato lá embaixo? Eu acho que era isso, né? Eu não lembro. Mas se eu não me engano, era isso. Se era isso, vocês podem falar. Calma aí. Qual é? Vai que é agora? Agora! 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 Ah, aqui, né? Aqui mesmo, né? Porque ela tem fobia, né? Se é líquido, gera criatividade. Muito obrigado, pô. Muito obrigado, pô. Você é maravilhoso, pô. Você é maravilhoso. Eu te amo. Atrai o pássaro pra fora. O pássaro é o vulgo Chica, né? Tô aqui, seu safado. Ah, ele vai entrar na... Ah, não. Ele não vai entrar na sala que eu queria entrar, não, né? Vai pra porta, vai pra porta. Não, pode ir pra lá também. Só não vai pra aquela sala ali, irmão. Só não vai pra aquela sala ali. Não seja, porra, mau caráter. Não seja mau caráter, beleza? Vamos ser justos. Não, mano. Cara, esse lugar aqui é muito... Uh, velho. Ele fica entrando nos lugares sozinho, mano. Hello? Hello? Hey, I know you are doing great. And the animatronics are supposed to leave us your responsibility, but I need to tell you something just in case, all right? Eu já vi essa conversa com o Phone Guy, não. Vai dar merda, né? Ele vai pegar a mão. Eu já tava lá antes, mano. Esse que é foda, velho. Eu já tava lá antes, mano. Esse que é foda, velho. Cara, ele é muito rápido, mano. Ele correu muito rápido, velho. Cruzeiro empatou. Ai, graças a Deus. Cara, mano, ele correu muito rápido. Vocês viram isso, velho? Que bizarro, mano. Pai do céu, velho. Você não vai vir não, moleque? Tá maluco? Mano, eu tô procurando meu pai. Você não vê ele não, cara. Ele é um pai pobre. Não, mano. Eu só gosto de gente rica. Eu só enxogo gente rica. Pobre eu nem olho na cara. Mas tava lá e o bagulho apagou e eu já me ferrei. Corre, moleque. Tá, de boa, de boa. Cara, essa passou perto, hein? Por que eu não consigo achar meu pai pobre, mano? Eu já procurei todos os lugares onde pobrezão e eu não acho ele. Pô, acho que assim a gente termina o dia 2, né? Ó, pô, super... Aí, ó. Superei o dia 2 sem morrer, rapaziada. Tamo indo bem. Primeira vez aqui, terceira tentativa, né? Tamo indo bem, tamo indo bem, gente. Tamo indo bem, cara. Mano, o ideal agora era a gente pegar a corda e fugir... Pelo sótão, tá ligado? Na minha cabeça, né? Ah, era do script, né? Na minha cabeça, né? Mas não sei, né? Vamos ver, né? Bom dia, Oswald. Tá pronto pro café da manhã? Minha mãe? Meu pai tá maluco, ele quer me matar. Você acha que eu vou querer comer, cara? Não quero comer nada mais nessa casa, não. Não quero nem olhar pra sua cara mais. Você tá dormindo com o coelho todo dia e você não faz nada? Você é maluco, você não acredita em mim. Você acha que eu tô maluco só porque eu falei que tem um coelho louco imenso que sequestrou nosso pai e eu tô voltando no tempo todo dia? Sendo que são coisas plausíveis, pode acontecer sempre. Eu, hein? Eu te odeio, mãe. Tá doida? Aí, ó, mãe. Ele tá doido! Você pode estar na sexta série agora, mas eu não posso fugir de um beijo da mamãe. Boaque. Fique tranquilo, Oswaldinho. Seu pai tá maluco, mas ele te ama. Eu queria que você acreditasse que esse gordo não tá aqui. E aí, ó. Foi, 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 foi. Foi, 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 cara. Coisa boa demais, mano. Foi uma maneira de entrar no arcade. É, perto que eu nem lembro, mano. O que a gente fez aqui pra entrar. Então, ô, Ramon, mas eu preciso de algo pra trocar com o Zama Bin Laden, né? Trocar por troca. Aí, ele tava naquela sala e foi pra lá depois, mano. Certeza. Troca por troca não vai dar nada. Aí, ó. É o agora, né? Se ele olhar aqui, é esquema de aposta, né? Porque ele não viu nada. Fui de ir pro outro lado, né, o coelhinho? Não vai, né? A vida não é tão boa assim, né? É foda. Acabou a gente fazer barulho em algum lugar, mano. A Chica me viu, velho. Ai, que ódio. Essa corna tá lá, mano. Eu esqueço que aqui... Toma no cu essa coelha. Com a diferença do modo pesadelo, tudo é muito mais difícil. Tem menos lugares pra se esconder. E... Ah, ele tava vindo de lá. Ainda bem que eu esperei. E... E se eu morrer, eu tenho que começar tudo do zero, mano. Ah, de boa, Ramon. Ai, eu vou ter que até... Agora é quando o Dylan vai ver a gente no lixo, né? Se pá, né? Já, Stickman. Já passei há muito tempo. Mano, vai ter lugar pra se esconder aqui, mano. Nice, Kript. Ah, ventilação. Nice, nice. Agora essa ventilação vai estar disponível, então. É o baú que não funciona, né? É, tá. Quick time, ele foi... É, a gente foi rápido demais, cê acha? Cara, o pônei ainda deixou o martelão batendo na cabeça dele, mano. O pônei ainda deixou o martelão batendo na cabeça dele, mano. Relaxa, todo mundo. Relaxa, todo mundo. Eu sei que eu ouvi a voz daquele pai pobre. Fica quieto, pai. Segure firme. Eu te resgatarei e seremos ricos. E eu vou te amar por isso, porque eu sou um mínimo invado. Dia 4, rapaziada. Deu gatilhos no Oswaldão, mano. Deu gatilhos no Oswaldão. Você está me dando gatilhos, cara. Eu estou vendo robôs, cara. Eu estou vendo, cara. Olha lá, o pônei dando crel. Fazendo crel. O que foi, Oswaldão? Você virou o Guaxinim? Talvez você comeu lixo, né, seu lixo otário. Caralho, cê vai tomar a cabeçada. Pelo menos tomar a cabeçada. Troca com o cara lá. Cara, eu não tenho nada para trocar com o cara, mano. Preciso farmar lá para pegar o videogame, né. Cara, mas eu consigo farmar ficha nesse arcade? Não faz sentido isso, mano. Esse aqui é o do help, né. Do help não, do... Ai, eu não gosto desse, mano. Esse é dele. Tá vendo? Tá ligado que você não volta no tempo, né? É, toma, mano. Já fiz dito sobre isso. Se não estiver lá, processo de Scott Couton. Se não estiver lá, faço ele, né. A cesta vai ter live? Vai. Tem como deixar o Alan vivo? Tem. Aqui. Ainda tem a chance de eu morrer, né. Ainda tem a chance de eu morrer. Tá, beleza. Tá, beleza. Voltar agora lá para a pizzaria, né. É o modo pesadelo? É, mano. Estamos no dia 4 já. Se eu morrer, teremos que voltar do 1. Foda, né. É aqui mesmo, ó, que tal. Vai virar FNAF velho, né? Cara, se ele não tiver nenhuma câmera, ele está atrás da gente, né. Distrai a criatura? Distrai como, será? É real. Calma aí. Para onde que vai vir essa vente aqui? Dá para fazer isso assim, será? Ah, moleque. Ah, moleque. Sacanagem. Ai, de novo, né. Ela está na geladeira agora, né. Ah, ali. É aqui, na real. Você tinha que ver isso. Será que se a gente fizer isso, a gente já trair ele, mano? A gente tem um item, dois itens, três itens, quatro itens, cinco itens. A gente já pegou tudo. Caralho. Sem querer ainda. Será que ele vai vir para cá agora, mano? Cara, que medo. Ah, mentira. F no chat, F no chat, cara. F no chat. Fui metralhado, fui metralhado. Cara, que tristeza, mano. Pô, velho. Pior que... É... Eu entrei rapidão porque, tipo... Ele não estava lá, né. Fui perceber que ele estava lá depois que eu tinha clicado, tá ligado? Caralho, que tristeza, mano. Ah, mas tudo bem, né. Tentaremos outro dia, cara. Tentaremos outro dia e zeraremos no modo pesadelo, mano. Chegamos bem perto hoje, mas não foi dessa vez, rapaziada. Caralho, quase terminamos. Você que está vendo o podcast do YouTube, eu te amo, cara. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Comenta aí embaixo se você acha que eu vou conseguir zerar na próxima live. Se você estiver errado, não acontece nada. Mas se você estiver certo, você fica feliz. E é isso, beleza? Eu te amo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até amanhã.